Olá, 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 olá Ai, meu povo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu espero que vocês estejam ótimos Ótimos, 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 ótimos Vamos fazer um câmera tapping, 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 tapping Como esse velo vai com esse fundo maravilhoso que a natureza, eu amo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Tchau.